Fala minha gente, ótima noite pra vocês, começando mais uma edição do Ita Futebol Clube, a resenha do futebol paraibano aqui na tela da Rede Ita, ótima noite pra você, pra sua família, todo mundo acompanhando, isso é energizante ter a sua presença aqui, que é uma extensão da sua casa, vamos falar do Campeonato Paraibano, das decisões que estão por vir, Copa do Nordeste, o Clássico dos Maiorais ainda repercutindo, os ecos do Clássico, programa super especial hoje, aquela imagem dos nossos convidados, imagem pesada, pesadíssima, temos, sorriu menino, sorriu, isso, aquele sorriso, vou apresentar, posso caminhar não? Tem brinde hoje, tem sorteio de boné da Unifacisa, eu vou estar daqui a pouco dizendo, aliás, vamos fazer logo isso, deixa o seu nome completo no 982009884 e já vai concorrer aos brindes, um dos prêmios, boné da Unifacisa, tá? Deixa o nome completo que você fica concorrendo, aí pode mandar o seu pitaco também, sua pergunta para os convidados, né? Sua opinião é muito importante, enriquece aqui o Ita Futebol Clube, posso caminhar? Deixa eu apresentar os meninos aqui. E aí? Rafa Costa, é de fio egípcio? É nada, homem. Bonita, cabra. Valeu, obrigado, tem que vir a caráter, né? Como a gente fala aqui, pensa no nome alinhado. O problema desse é que vem a caráter, né? Seja bem-vindo, Rafinha. Valeu. É muito assunto hoje para a gente repercutir. Vamos embora, vamos falar sobre tudo aí. Vamos embora? Eu vim para o lado de cá agora. Raniele Ribeiro, mister. E aí, seu Pedro. Técnico do Serra Branca. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo aqui. Tudo bem, graças a Deus. Obrigado pelo convite. Como é que está no crossfit lá? Está forte, hein? Você está igual, como é o nome dele? Paulo Ítalo. Perguntando quanto é que eu pegava no supino, para de... Não, Paulo Ítalo é especialista no glúteo. Ele faz muitas vezes assim, a compactação corporal, tem que fazer todos os movimentos, ele sempre está priorizando, né? Questões mais musculares, enfim, deixa o Paulinho... Paulinho, Abra, está de férias, hein? Está de férias o Paulinho. Professor, vamos repercutir o Serra Branca, falar desse campeonato paraibano. Vamos conversar muito. Os planos daqui para frente. Que o trabalho do Raniele tem longevidade, né? Raniele chegou, foi em junho? Julho de 2023, né? Julho de 2023. 11 de julho, aniversário do clube. Planejando, ou seja, quando tudo é feito a longo prazo, com solidez, com estrutura, o resultado vem. A questão é que o esporte é muito imediatista, ele quer tudo num passo de imagem, mas não é assim que funciona. E parabéns pelo trabalho que você está fazendo no Serra Branca. O trabalho que você fez no Campinense, Raniele, já recebeu o título de cidadão de Campina Grande? Não, não, ainda não. A gente vai ter que fazer um requerimento grande aqui. Você já recebeu ou não? Não, também não. Não tem como, André Góes, Raniele... Vamos agilizar, né? Esse pessoal tem o passaporte carimbado já de Campina Grande. Tudo bem, André? Seja bem-vindo. Tudo bem, tudo bem. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. Bora para a resenha aí. Já mandou o link para o pessoal lá de Santa Catarina? Já, já. A família está acompanhando, o namorado também. Acredito que a família da namorada também. Inclusive foram 15 minutos hoje só de sessão e embelezamento e rejuvenescimento ali no Gamarim, né? Todos os produtos a gente utilizou. Está bem, cara. Não funcionou nada. Tem filtro, não. Tem filtro, não. Está de boa. André Torcedor do Palmeiras. Aqui já tem 13 campinenses. Pode ser o Serra Branca também? O homem está aqui do lado? Pode ser, pode ser. Vamos ver se eu sou convencido aí hoje. Agora tu fez uma boa apresentação dele. Vou buscar mais informações aí. Falei para ti, né? Se eu fosse torcer para um time de cada lugar que eu passei, ia estar difícil torcer para um só. Eu fico ali só no Palmeiras e está bom. Por enquanto. Mas quem sabe até o fim você não decide, né? Quem sabe, quem sabe. É o que tu falou, né? Eu fui numa final lá, não fui conquistado ainda. Quem sabe pode acontecer. Você foi para a final, foi 2021 do Campinense, né? Isso. Campinense e Botafogo. Botafogo de João Pessoa. Isso, isso. Não, foi 2022. Foi 2022 essa, né? É, 2022. Quem era o treinador do Campinense? Não sabia. Ah, era mesmo? Parabéns, então. Então merece já a cidadania aqui. Tem título, eu ia falar isso, não. Tem que ganhar alguma coisa, mas o cara já ganhou. Vocês merecem. André Góis, ídolo da Unifacisa. O Ranieri que frequenta muito a Arena Unifacisa. Gosta de acompanhar lá a atmosfera e tudo mais. A família toda. Até o molequinho de nove meses, de onze meses, vai. O Noah e Enzo é fã de vocês. O Enzo tem onze anos. Eu também sou muito fã. Muito fã dos jogadores da Unifacisa. Esportivamente falando, os caras altíssimo nível. Mas acima de tudo, são porta-vozes de Campina Grande. Projetam, impulsionam o Campina Grande para o mundo inteiro. André, Gaskins, Corvalan. Opa, é show. Mais um show que está sendo marcado. É para o São João? Acho que é, deve ser. Desde que ele chegou, esse telefone não para. Fabiano Guimarães é assim. O junho já está fechado? Graças a Deus, é que é um prazer grande estar aqui com vocês. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Participei do primeiro programa, na estreia. E hoje é o programa número 100, pelo que eu fiquei sabendo. Estou aqui com muita honra, com muita felicidade. Hipótese para fazer muito forró. Boa noite para todos vocês aí também. E olha, prazer grande receber você aqui também na nossa terra, viu? Com certeza. Seja bem-vindo. O Fabiano é da Paraíba para o mundo inteiro, meu amigo. O homem é um espetáculo. 35 shows no mês de junho. Estou aqui, é porque eu sou tímido. Esse ambiente é um ambiente que eu fico, eu não sei qual é a câmera que eu olho. 35 shows em média no mês de junho. Graças a Deus, o São João está bombando. Já vamos falar de 20 shows no mês de junho. E como eu conversei com você agora há pouco, né? Muitas cidades fecham quando lança Campina Grande. Campina Grande vai lançar na sexta-feira, sai a programação do maior São João do Mundo, que esse ano promete ser o maior todos os tempos, se Deus quiser. E tu vai estar lá, tu vai estar em todo canto. Com muita honra. Tu se multiplica. Vamos começar com música. Daqui a pouco eu falo dos prêmios. Daqui a pouco tem entrevista com o presidente do Atlético de Cajazeiras. Eu estou aqui. Vou mandar um abraço para a galera que está aqui nos bastidores. Eu não vou falar não. Quem fala é você ali. O rapaz ali. Está vendo? É o Caio. Mais conhecido como Zé Cabeça. Eu não tenho nada a ver com isso, viu, Caio? Tanto que o passeio é a resposta... A cabeça do menino é meia-granda. Aí a gente chama ele desse... Deixa em off. Tem coisa que eu não posso falar. Tem coisa que eu não posso falar. Fabiano, daqui a pouco tem a primeira música. Vamos embora. Vamos arrochar. Cassiano, Samir, assessoria de imprensa do Serra Branca. Pode tocar música? Pode? André, tu já foi no Parque do Povo? Já, já fui. Conheci o São João. Dançou? Ah, não. Não é muito minha praia, não, também. Mas se for no meu show, faça ele dançar. Está vendo aí? Se ele for, vai subir em cima do palco, tomar uma dose de cachaça comigo e dançar no show. É quando? Junho? Em junho. Não vou estar aqui. Ah, não? Mas tem uma manhã. A gente toca sem ser em junho. Não vou estar aqui. Arrocha! 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 Quem sabe vai cantar comigo assim, ó. Nem uma carta pra lembrar E nem um anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu? Eu não sei, eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor Fale agora, eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão E essa funda vai chorar assim, ó Dessaandra lá E aí? ita aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Já dá vontade de dar um papo todo dançando forró Seu meu espetáculo é um artista Com a paraibanidade na essência Que orgulho, massa demais Fabiano André, eu observei que você se buliu Se buli aqui que a gente fala na paraíba É se mexer A sanfona estava lá e você estava meio que acompanhando o ritmo Tem futuro Mas é o máximo Isso aqui é o máximo Meu amigo, no Parque do Povo Tudo se ajeita Meia horinha na palhoça eu já era Na palhoça, lá no Parque do Povo Na pirâmide A pirâmide é legal também A verdade que eu tenho é que eu sou sanfoneiro Toco forró, mas não sei dançar Como é que pode? Só danço o choque Que é dois para lá e dois para cá Pronto, já estou assumindo aqui na frente de todo mundo Que eu também não sei dançar Mas boto o povo para dançar O importante é essa interação É na reciprocidade que tudo se encaixa Meninos, vamos conversar aqui Vou dar um pulinho lá em Cajazeiras agora Conexão, Campina Grande Cajazeiras, Rede Ita de Campina Grande Para toda a Paraíba Para todo esse mundão também Porque a gente está transmitindo O Ita Futebol Clube No Youtube Galera, sejam todos bem-vindos Recebam o abraço aqui De nossa Campina Grande Terra do maior São João do Mundo Terra do basquete unifaciza também Do nosso campeonato paraibano Que está chegando na reta final Presidente Paulo Albuquerque Do Atlético de Cajazeiras Presidente, seja bem-vindo Prazer, tudo bem? Boa noite Oi, meu nome é Pedro Boa noite Ao amigo Ranieri Parou pela brilhante campanha Do Serra Branco Para mim é um dos favoritos Da Alquim Quem resta A minha torcida Do Atlético de Campeonato Um abraço também Ao amigo Ao companheiro André Do basquete Do Unifaciza O outro companheiro Infelizmente Minha imagem aqui na tela Está bem na frente dele Eu não consigo ver quem é Mas fica aqui o meu abraço Abraço Boa noite Vamos bater um papo aí Sobre o Trivão Azul do Sertão A gente tem aqui o Rafinha O Rafinha Dando a sua contribuição Para a beleza E para a estética Deste programa Da resenha E tem o Fabiano Guimarães Também A galera toda aqui Todo mundo Na mesma sintonia Presidente E agora falar Sobre essa questão jurídica Esse embrólio Que envolve o Atlético de Cajazeiras Para a galera de casa De mencionar O Atlético foi punido Pelo TJD Aqui em nível local Em âmbito local Porque supostamente Escalou um jogador De forma irregular O Pedro Bahia Em três rodadas Do campeonato paraibano E isso resultou Em uma punição De perda de pontos E o Atlético de Cajazeiras Foi rebaixado Ficou até com pontuação negativa Agora vai para a esfera Do STJD O Atlético Para tentar reverter A situação Qual o embasamento Que o Atlético Vai utilizar Presidente E se você acredita Que é possível Uma mudança Nesse cenário Então Pedro A gente está bastante confiante Contratamos o advogado Michel Assef Que é um cara Extremamente competente Ele tem deixado claro A... Não diria O problema Que é o caso Mas a dificuldade Que tem Mas ele também Tem nos deixado Bastante confiante Com relação A sair do STJD Vencedor Infelizmente Aconteceu esse ocorrido Como é de conhecimento De todos O atleta Pedro Ivo Pedro Bahia Jogou E tinha uma punição Vigente Em São Paulo Só que infelizmente A Federação Paulista Ela disponibiliza No site No site oficial Diga-se de passagem A opção De você Fazer a busca Do atleta E marcar a opção Se tem sanção No STJD E a gente assim fez Como assim fazia Com todos os atletas E infelizmente Não apareceu Lá não consta Que o atleta Não há punição alguma Também foi um caso De atleta Que veio através De TMS Que é transferência Internacional E a gente também Tem documento Da FIFA Alegando que o atleta Não tem sanção Então a gente Tá bastante sossegado Infelizmente O atlético Foi dois Durante a competição O atlético Era um Antes da punição E infelizmente As coisas começaram A desandar Após a punição Mas eu acredito Muito em Deus Eu acho que ele Tem um propósito Eu acho que ele Tem um plano E se não foi Da vontade dele Que nos classificássemos Agora Vai ficar pra 2025 E com fé em Deus Na primeira divisão Só pra A gente Juntar as pontas Aqui Se o atlético Ele fez uma consulta Na fonte oficial Que não constava nada Se tem uma documentação Da entidade máxima Do futebol Que é a FIFA Também dizendo Que não consta nada Ganha novos contornos Essa questão Rafinha Isso E eu queria saber também Porque ficou a dúvida Porque logo em seguida Que veio a público A questão da denúncia O Pedro Bahia Ele acabou sendo dispensado Então isso gerou Muitas dúvidas Em alguns torcedores Do próprio atlético E também Da crônica esportiva O porquê Que o atlético Se foi em comum acordo Essa Essa saída Do jogador Se foi a opção dele Se foi a opção do atlético O que aconteceu Na saída do jogador Na verdade Rafinha O atleta Pedro Bahia No momento Na época Do acontecido No ápice Ele não foi dispensado Ele apenas Foi afastado Por motivos de segurança Infelizmente Ou felizmente A torcida aqui De Cajazeiras É muito aflorada Quem já veio Fazer jogo Aqui no Perpetão Sabe Porque a torcida Ela pressiona Os 20 O tempo todo E ao saber Da notícia E infelizmente Os meios de comunicação Passaram várias informações E a maioria deles Atribuíram a culpa Apenas ao jogador Isso gerou Algum desconforto Entre o torcedor E por questões De segurança No momento Na época A gente preferiu Afastar o atleta Para que ele fosse Para casa Para evitar Um constrangimento maior Mas logo depois Ele foi reintegrado Ao elenco E treinou normalmente Até o período Que a gente achou conveniente Mas óbvio Que a gente Não escalou mais O atleta Porque realmente Existia esse processo Existe o processo No estado de São Paulo Bom, dos dobramentos Que a gente vai continuar Acompanhando Professor Ranieri Ribeiro Não vou colocá-lo Na discussão Por uma questão ética O Ranieri técnico De Serra Branca Uma questão ética Uma questão De preservação também Mas de qualquer forma Fica o registro aqui Da participação Do presidente Do Atlético De Cajazeiras Vai para a esfera Do STJD A gente vai aguardar Qual vai ser a definição Com relação Financeiramente falando Presidente Qual foi o impacto Dessa decisão No planejamento Nas contas Do Atlético De Cajazeiras Porque tudo mudou De forma muito repentina E automaticamente Isso tem uma ruptura Uma ruptura Muito brusca Como equacionar isso Depois de tantos Acontecimentos Que não estavam Nos planos Infelizmente Infelizmente O impacto Foi muito grande Como eu falei No início Da conversa A gente O Atlético Era um clube Antes Era um time Desportivamente falando Antes da punição E foi outro time Completamente diferente Pós punição A gente Tinha Tinha voltado De três partidas Fora de casa Tinha conseguido Dessas três Seis pontos Foi mesmo No ápice Do julgamento Do acontecimento Onde realmente As coisas Começaram a desandar Infelizmente Quer queira Quer não O jogador É um ser humano Ele sente Infelizmente A pressão Também atrapalhou muito Financeiramente Eu acredito Que o que mais afetou Foi a questão Do torcedor Afastou bastante O torcedor Tanto é que No último jogo Contra a equipe Do Botafogo Em casa agora Que a gente venceu Por três a zero Acho que não tinha Nem sem torcedor De salvo engano Mas é isso É como eu falei Deus tem um propósito A gente A gente fez um plano Ele fez outro É seguir os propósitos dele Para que a gente possa Reverter essa situação No STJD Estamos bastante confiantes Eu acredito E pelo menos O doutor Michel Também acredita bastante E eu acredito Que a gente vai reverter Essa situação Já tem data marcada Presidente O próximo passo Ainda não A gente conseguiu Bom A gente conseguiu Ontem Exito Em um Em um Eliminar Um efeito suspensivo Diga-se de passagem Que esse efeito suspensivo Já deveria ter sido Cedido Aqui no tribunal Da Paraíba Infelizmente Não foi Mas São águas passadas O campeonato já acabou Não adianta A gente estar chorando Leite derramado Antes tarde Do que nunca Agora é aguardar O STJD Marcar o julgamento Para que a gente Possa Fazer a defesa Com o brilhantíssimo Advogado Michel E se Deus quiser Sair vitorioso Presidente Muito sucesso Obrigado pela gentileza Generosidade De participar Aqui do Ita Futebol Clube Estamos aqui À disposição Sempre Eu que agradeço Estou sempre à disposição E desejar sucesso Aos amigos Valeu presidente Terra boa demais Cajazeiras Pensa numa terra boa Calorosa Receptiva E o presidente falando Sobre cuidado Que tem que ter Com o atleta de futebol Porque certamente O Pedro Foi hostilizado E tudo mais A gente fez Esse tipo de reatividade Que é completamente Desproporcional Ao racionalismo Hoje tinha Torcedor do Botafogo Lá em João Pessoa Na frente da Maravilha Do Contorno Pressionando jogadores Agora raciocinem Logicamente Isso funciona Isso surte efeito Jogador de futebol Um trabalhador Que está lá Foi ontem Esse caso do Botafogo Jogador de futebol Um trabalhador Que está lá Todos os dias Buscando fazer o seu melhor Independentemente Da modalidade O cara está lá Ralando, trabalhando Buscando acertar Mas a gente só visualiza O jogador Como uma máquina Tanto que se fala Jogador de futebol O cara que faz muito gol O cara que é muito bom É uma máquina Mas não É um ser humano Precisa ser cuidado Precisa ser ouvido Precisa ser respeitado Na sua vida privada E acima de tudo Que os clubes de futebol Implementem esse cuidado Essa política de saúde mental Dentro das instituições Para cuidar dos jogadores Isso é extremamente fundamental 982009884 Agora foi Foi o psicólogo Que falou aqui Você pode ganhar ingresso Para Unifacisa e Minas Sexta-feira Na Arena Unifacisa Então vamos dividir aqui Como é que vai ser Tem ingresso Para Um par de ingressos Você e um acompanhante Para assistir Unifacisa E Minas Aí vai ganhar Também um boné Não é legal? Aí você pergunta E hoje Você vai sortear o que Do Serra Branca? Calma A gente está negociando Com assessoria de imprensa Os próximos sorteios Aqui Deixa eu olhar Para o Samir Para o Cassiano Saber qual foi a reação Ali Dos meninos É isso aí Vai dar certo E tem também Aí são Tem mais um par de ingressos São dois pares de ingressos Que você ganha Os ingressos Para assistir Unifacisa e Minas E também o Boné Da Unifacisa 982009804 Participação do povo É Devinho Manda mensagem da galera aí A gente vai conversar mais Com os nossos convidados aqui André Góes está doido Para falar do Corinthians Corintiano Aquele corintiano Sabe Que veste a camisa Que visita o Parque São Jorge Pode se manifestar André Eu estou provocando você Nem ouvi direito O que você falou Corinthians Melhor nem comentar muito também Estão em uma fase Não tão boa lá Não ficar provocando muito também Eu prefiro comemorar mais Os feitos do Palmeiras ali Do que ficar É Provocando Não tem necessidade Torcedor do Palmeiras Eu vou quebrar essa mesa Qualquer dia desse Porque eu fico bolindo Deixa eu ajeitar aqui A culpa é minha 982009804 O povo está mandando mensagem aqui Pode mandar pergunta Para o Sr. Ranieri Ribeiro A galera Para o Sr. Ranieri O técnico de Serra Branca Está aqui Estão dizendo que ninguém Segura o galo doido Quem está falando é o Kaká Kaká do Novo Cruzeiro Um abraço Kaká Fique bem meu amigo Carlos Valentim Jardim Tavares Boa noite Foi ao massacre Do galo sábado Massacre Olha Quem está dizendo Eu não tenho nada A ver com isso Nada André Góes O cérebro do time Da Unifacisa É ídolo da Unifacisa André Góes Está aqui com a gente Participando do Ita Futebol Clube Ele que adora Futebol torcedor do Palmeiras E hoje Saudades de De Ranieri na Raposa Foi só alegria O povo está com saudade De tu professor Está com saudade lá Jorge Um abraço Viu Edgley Pereira Abraço para todo mundo Grande amigo Rafa É da família É não É aquela galera Que você pede para mandar mensagem É Fiz um pix Abraço E sucesso sempre No seu empreendedorismo Falou assim Às 7h50 Tu manda mensagem Que o pessoal lê na hora Mais aqui Edinaldo Quirino Boa noite Parabéns Quer ganhar o brinde Galo Serra Branca Na final do Paraibano Eita Eita Edinaldo Vai ser muito legal Essa semifinal A expectativa é muito grande Tem mais mensagem aí Devinho 982009884 Tem muita mensagem chegando O José da Costa Está pedindo um centroavante Que só traz meia Aliás o Anderson Que o 13 contratou Bela contratação Muito bom jogador Aquele rapaz Meia ali Dá dinamismo Rápido Estava no Pombal Cadencia o jogo É um cara Excelente contratação Mas o José Quer um 9 Quer um centroavante Edinaldo O Galo esse ano Vai eliminar o Souza E será bicampeão Em cima do Serra Branca Eita Estou no Santa Rosa Ele O repórter Luciano Souza Eu não vou nem Nem prestar atenção No semblante Do Ranieri Ribeiro Aqui Sobre esse comentário Elinaldo Um abraço Boa noite para você Obrigado pela participação JK Programa top Galera do Pai Sandu Do Catolé De Zé Ferreira Tu conhece Rafa? Esse aí não Mas homem Esse aí Estou Estou em dívida Mas vamos embora lá Se quiser É só mandar mensagem Que apareça por lá Tirar umas fotos Depois da Alça Sudoeste Fazer um registro E a resenha lá O pré-jogo E o pós-jogo Atrações Show de bola Antes, durante e depois Vamos mais aí Manda, manda, manda Gustavo Está no Portal Campina Daqui a pouco a gente volta Para uma série de mensagens Tem muita mensagem chegando Mas a gente vai cadenciando aqui Boa noite Ita Futebol Clube 982009884 Deixa eu vir para o lado de cá Rapidinho Posso caminhar? Posso caminhar? O que a Campina Grande Representa na sua vida, Ranieri? Campina Grande Conversava isso ontem Com o Dagberto Nosso gerente Que eu nunca pensei Em gostar tanto da cidade Como eu gosto da minha Eu sou apaixonado por Natal Fui criado Nasci e fui criado em Natal E no futebol também Me criei profissionalmente Dentro do ABC Ali em Ponta Negra E sou muito apaixonado por Natal Mas eu tenho quase que a mesma paixão Por Campina Grande Por tudo que eu consigo viver Aqui nessa cidade Pelo acolhimento do povo De Campina Grande Para com a minha pessoa E também Principalmente para com a minha família É uma cidade que representa muito Muito Principalmente quando eu tinha um narrador Que gritaria Fatality Essa fase me marcou muito E Campina Grande Ela está no meu coração Sem sombra de dúvida Campina Grande Ela é apaixonante por tudo Pelo clima Pelo povo Pela paixão que se tem Pelo São João Apesar de ter morado aqui 2021, 2022 Eu nunca fui no Parque do Povo Consegui ver de longe A abertura de 2022 Aqueles fogos Ali eu consegui E olha que eu nunca pisei Mas eu consegui entender O tamanho da dimensão Que representa o São João Para vocês E o principal O Campina Grande Respira futebol A interação E a rivalidade Principalmente daqui da cidade Entre 13 e Campinense É muito forte E com a chegada do Serra Agora é mais uma força Para brigar Para fazer o futebol de Campina Ainda mais forte O Raniel tem uma característica interessante Que mostra a grandeza Todas as torcidas Respeitam muito o Raniel Independentemente de rivalidade O pessoal tem um carinho muito grande Pelo Raniel E justamente fruto desse trabalho Que é feito com muito respeito Pelos adversários Independentemente De qual adversário é E que você continue tendo Muito sucesso aqui Na nossa terra Realmente Campina Ela transcende Esse calor humano Que existe aqui Quem vem de fora Se apaixona E cria raízes E o seu passaporte Já está carimbado Inclusive O São João de 2024 Vamos agilizar E principalmente Depois da reforma Passei hoje do lado Vai aumentar Eu nunca pisei Mas sei tudo Se é onde é o palco Se é onde vai ser A paçoca A palhoça A palhoça A palhoça É o forró pet-serra É o forró tradicional Esse ano Se Deus quiser Eu visito pelo menos 9 da tarde ali Leva a Enzo Para ver Vamos passar um pouquinho Vamos levar o Raniel E vamos combinar também Com o André Com o André O André vai lá O André que Será que passa Na entrada da palhoça Acho que passa Rapidinho aqui Antes da música Do Fabiano O que é que Campina Significa Para mais um show Mais um show Neste momento Está sendo agendado Por Fabiano É aqui em cabeça Atende aí em cabeça Eu nunca tive Um programa Telezão Para o telefone Chama Tocar o despertador Agora Eu vou entregar O produtor Não é despertador não Isso é Pix chegando Ou é Pix Ou é show Para ser marcado Aproveitar o embalo Qual o contato Para show Entra no nosso Instagram Arroba Fabiano Guimarães Lá tem todos os contatos Para show Você pode entrar em contato Com o Kleber Que ele vai Atender bem Com certeza vai fechar Para a gente fazer Um grande show Na sua festa Na sua cidade E a gente vai fazer A gente vai fazer muito Forró Se Deus quiser Pronto Agora deixa eu voltar Para cá Antes que o celular Do homem toque de novo Mais um show Mais um Pix Fabiano Guimarães Trazendo música E forró Para a gente aqui André Campina Grande Na tua vida Olha É o meu terceiro ano Aqui já É uma cidade Que representa Bastante instabilidade Para mim Foi um prazer O convite Desde o convite Para vir para cá Da diretoria E ver tudo Que a Unifacisa Que a Unifacisa Proporciona para nós Atletas Para toda a cidade Eles tentam Entregar realmente Esse entretenimento Uma equipe nova De basquete Como o Ranieri falou Acho que no Brasil É comum as cidades Respirarem basquete Mas a Unifacisa Vem se tornando também Um polo do basquete Um polo muito importante Aqui na Paraíba E no Nordeste todo E eu acredito Que continuando Nessa pegada aí Vai ser do país todo também A gente tem grandes cidades Que tem basquete Há muito tempo E que Já se tornaram referências Franca, Bauru Alguns times ali Da capital paulista também Mas a Unifacisa Está caminhando aí Em passos largos Para um dia Ser essa referência também Como já é aqui na Paraíba Mas também Para o país todo Por todo esse trabalho Todo esse calor humano A atmosfera Da arena ali É fantástica É uma coisa É difícil até descrever A gente fala que Cada lugar Tem sua particularidade Mas aqui é realmente Muito caloroso É um prazer grande Morar aqui E fazer parte De toda essa história agora Espero que a gente consiga Com os nossos resultados também Levar cada vez mais O nome da Unifacisa De Campina Grande Para o país todo Ah Campina Grande Apaixonante Muito massa Vamos de música Fabiano Guimarães Que já marcou Dois shows No intervalo de Dez minutos aqui De Itafutebol Estou achando que O programa está dando sorte Arrocha aí 5 da manhã De amanhã De amanhã Chorei Dança bem agarradinho Estou aqui O nome da Unifacisa Se chegar Chega Chega Obrigado O homem é bom O homem é bom Fabiano Guimarães Abrilhantando aqui O Itafutebol Clube Está valendo O boné da Unifacisa Também ingresso Para você assistir Ao jogo da Unifacisa Contra o Minas Que tem tudo Para ser mais um jogo épico Quando o Minas E o Unifacisa Se encontram Milésimos Ali nos milésimos de segundo Você vai participar 982009884 Aqui no Itafutebol Clube A gente propõe os temas Para você escolher E a gente alargar Dar mais densidade A gente A gente tem os temas Discutir Vários pontos de vista Por exemplo A gente colocou no Instagram Do Itafutebol Clube Da Rede Ita Para você acompanhar Dois temas foram propostos A questão do Serra Branca Sensação do Campeonato Paraibano Está perto da vaga na Série B Ou o Souza Que vai encarar o 13 Na semifinal Vai ser reedição Da final do Paraibano O tema A Ganhou 62% Uma maioria Bem representativa Serra Branca Segunda colocação Perto da vaga na Série D Do Campeonato Brasileiro Rafa Costa Sobrou para mim É contigo garoto É o Andais Eu particularmente Acho que tem duas equipes Que são interessantes E em contextos diferentes O Serra Branca Pelo investimento que fez E pela temporada passada Ver a evolução E o crescimento do Serra Branca Para essa temporada É muito interessante E é o que coloca ele Como um dos destates Nessa temporada A outra É a equipe do Pombal Que mesmo Brigando ali Na zona de rebaixamento Mas fez jogos interessantes Inclusive Para mim Um dos melhores jogos Do Paraibano Foi o jogo Serra Branca E Pombal A T3x2 Para mim foi um dos melhores Que eu já vi Nos últimos dois anos No Campeonato Paraibano Então isso demonstra O quanto Essas equipes Que estão subindo Da segunda Para a primeira divisão Estão muito competitivas Isso torna ainda mais atrativo O nosso futebol É algo que a gente já Já vem Que o torcedor Na verdade já vem pedindo muito Para que o futebol Paraibano Seja mais competitivo E com a chegada Do Serra Branca Com a chegada Do Pombal É muito interessante A gente começar a perceber Que o torcedor Está sendo agraciado Com equipes como essa E que a gente pode Pode destacar Além do Trio de Ferro Que a gente já vem falando E também do Souza Então poder destacar Essas equipes Além dos já citados É muito importante Principalmente a abrangência Do projeto do Serra Branca Mostrando que o planejamento Quando é feito De forma muito pontual Muito consistente Com constância Com responsabilidade Com vários saberes Unidos Para oferecer o melhor Para os jogadores Como isso realmente funciona Acho que é o exemplo Esportivo do Serra Branca Que fica muito em evidência Nessa edição 2024 Professor Raniel Ribeiro Mr. Raniel Ribeiro No sábado Dia 30 de março 19 horas Botafogo E Serra Branca Obviamente que a preparação Toda vinculada Pensando nesse momento Que o Serra Branca Se preparou Para chegar E o dia Está se aproximando É O primeiro objetivo Nós alcançamos Que foi justamente A classificação Para essa semifinal Agora Essa semifinal Ela ganha Um Aperitivo E uma Uma responsabilidade Ainda maior Porque a Chegada na final Alcança o principal Objetivo do clube Que é o calendário Para 2025 Sabemos a dificuldade Que vai ser enfrentar O Botafogo Pela camisa Pela tradição Pelo elenco que tem Ainda estão se reforçando Mas também somos sabedores Que temos um Um elenco muito forte Um elenco que já mostrou Que tem condições A gente chegar onde quer chegar E objetivou chegar E em cima disso A preparação está sendo feita Bem antes até Desse jogo Contra o O último jogo Contra o São Paulo Com todo respeito Ao São Paulo Cristal Mas eu falava para os atletas Que nós tínhamos Um tempo para Para ajustar muita coisa Para recondicionar Alguns atletas que precisavam Para recuperar De alguma lesão Um ou outro E esse tempo Está sendo Está sendo utilizado para isso E a preparação Está sendo muito forte Muito forte de verdade Do último jogo Para esse jogo Dia 30 Vão ser 15 dias De inatividade Inatividade entre aspas Porque marcamos já Dois amistosos Um é sábado E o outro talvez Na terça-feira Contra quem professor? O do sábado é contra o Santa Cruz de Natal Já está organizado E o da terça-feira Ainda não tem o adversário Mas Estamos ajustando Porque precisamos Fazer essas duas sessões De treinamento Vamos chamar de treinamento Com a velocidade Que o jogo exige Justamente para não perder O ritmo Manter o ritmo Que nós já estamos Para chegarmos Muito bem preparados No jogo Na primeira semifinal Do sábado Se o 13 Avançar para a final Serra Branca Está na Série D Isso Se o 13 Avançar para a final Serra Branca Está na Série D Do Campeonato Brasileiro Olha A importância Desses jogos Para o calendário Do Serra Branca Para estender ainda mais O projeto Que está sendo colocado Em prática Dia 30 de março Sábado Sete da noite Botafogo Serra Branca Em João Pessoa Aí no dia 2 de abril Uma terça-feira 8h15 Serra Branca E Botafogo Deivinho está chegando Falou assim Deivinho Deixa de aguentar Eu estou conversando Com o Deivinho Não se assuste não Porque o programa ao vivo É assim mesmo Porque eu estou falando aqui O Deivinho está falando Outra coisa Ficou todo mundo Na expectativa Ficou o danado Que esse camarada Estar falando Com o outro Cassiano Venha cá Cassiano Você vai anunciar Se você vai anunciar Venha Ele disse que não queria ir Mas pode passar Na frente da câmera É ao vivo Não tem problema não Não tem problema não Ao vivo é assim mesmo Você desfila Ele tem 1,72m É forte É paraibano Tudo bem Cassiano? Tudo bem O que você quer anunciar aqui Que nem eu sei Eu nem sei o que é O que é que é? Primeiro que é uma Ah peraí Peraí Vamos lá Oi sucesso Boa noite By night Chegou aí? Tudo certo? A sua voz aveludada Para anunciar aqui Vai Primeiro que foi Davidson Que pediu para vir Era para eu ter vindo Não, não tenho nada Eu sou apenas Fez uma pegadinha comigo Eu sou o apresentador Não tenho nada a ver com isso Mas diga lá Não, mas aí é Realmente é uma É uma convocação E também já deixar O pedido aqui Garantido do sorteio Camisa do Serra Branca No próximo programa Ingrés E brinde Já para garantir O acesso do torcedor Para Serra Branca Versos Botafogo Para a próxima terça-feira Para a próxima terça-feira Que vem O jogo de volta Campina Grande Nossa amada E acolhedora Campina Grande Que também acolhe o Serra Branca Fica esse convite Para torcedores Dos clubes daqui da cidade Estar presente também Nessa missão Que vai ser levar O Serra Branca A final do campeonato Show de bola Então está garantido Camisa Boné Ingrés Para a galera Não que aquele meu comentário Inicial Ele tivesse esse objetivo Longe Não Não é Devinho Não teve esse objetivo Foi uma naturalidade Assim da reação Obrigado cara Estamos à disposição Sempre aqui Eu sempre agradeço o espaço Estamos juntos Para dar um abraço Para o seu filho Davi Papai te ama Samir Ele também está ali Obrigado 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 Se você quiser ficar aqui Você fica Cassiano Fique aqui Enquanto eu vou chamar o intervalo Não Calma Calma A gente vai fazer A gente vai fazer aqui Uma negociação No outro intervalo Quem vai chamar é você Mas agora Cadê a câmera No André Góes André Góes Ele teve um susto Ele ficou assustado Agora O que esse cara está inventando André A gente faz aqui sempre Convidado Chama o intervalo comercial A gente avalia a desenvoltura A comunicação A espontaneidade Tudo isso é avaliado A gente vai fazer um concurso No fim do ano Para saber quem é que Vai estar no top 1 Você vai ter 15 segundos Certo O povo de Santa Catarina Está assistindo E quer ver sua performance Qual é a câmera Essa aqui Já está em você Sem treinar Nada Não é assim Não ouvi te chamar nenhum Nenhum comercial ainda Não mas é você Que vai chamar Vai nos dar o prazer De chamar o intervalo 15 segundos André 15 segundos Eu sou um ótimo jogador Para essa hora aqui Eu sou um ótimo jogador De basquete Encara a câmera Vamos lá 3, 2, 1 Vai contigo Bom pessoal que está em casa aí Vamos direto agora Para o comercial Valeu Um abraço É Você quer realizar o seu sonho Sem se preocupar com altas taxas de juros Conheça a Leme O crédito estudantil Que vai mudar sua vida Com a Leme Você tem até 50% de desconto Nas mensalidades E o melhor 0% de juros Sim Você ouviu certo 0% de juros Não perca essa oportunidade De investir no seu futuro Acesse agora Leme.mova.voc Para fazer uma simulação E começar sua jornada acadêmica Com o pé direito Leme Conduzindo sonhos Financiando conquistas Tiago Ianc Take 3 Meados de 2015 Por influência de alguns amigos Eles viram em mim Um jeito de trabalhar nessa área E me aconselharam Cara, vai trabalhar nessa área Comecei aqui em Campina Grande Prestando serviço em outras empresas Onde eu iniciei a minha trajetória São oito anos como barbeiro Ser barbeiro é trabalhar com realizações Você ver a transformação na vida do cliente Não só como autoestima Mas tudo que você pode agregar na vida dele Todos os momentos que vocês passam aqui Diante de um atendimento ou outro Cada história escutada Cada conselho dado Cada conselho recebido também E as amizades que a gente constrói dentro da barbearia Isso é muito importante Ser barbeiro para mim é uma realização Jantar com a família Com amigos Ou um date romântico Uma explosão de sabores Com ingredientes frescos E um preparo mais que especial Um lugar que é tradição Porque somos apaixonados por pizza Pizzaria Mais Sabor Unidade Campina Grande Rua Espírito Santo 632 Liberdade Fone 3088-5795 Entrega em toda a cidade Ai, ai Esse intervalo é animado Tem muita resenha aqui Você viu que foi Nas últimas aqui, né, Rafinha? 982009884 Você pode ganhar um boné da Unifacisa E assistir ao jogo de Unifacisa e Minas Entre Unifacisa e Minas Na sexta-feira Na Arena André Góes Gostei Inclusive já está apto A apresentação Né? Esse jogo de sexta, André Encontrar com Minas É aquele jogo de altíssimo nível Inclusive você até falou Em uma entrevista recente De que é um jogo Onde Manter o equilíbrio Do começo ao fim É fundamental E a Unifacisa já conseguiu Vitórias imponentes E épicas Diante do Minas A mais recente agora Na Copa Super 8 Como conseguir Mais um grande resultado E com o apoio da torcida agora Né, André? É, a gente chegou agora Numa reta final Numa reta decisiva A gente sabe que Essa última vitória Contra eles lá no Super 8 Mexeu bastante com eles também Né, tive a oportunidade Na semana passada De estar lá no Jogo das Estrelas E convivendo com vários deles Né, vai ser um jogo Muito difícil Muito duro Né, eles estão em terceiro lugar No NBB São uma das grandes forças Aí do NBB Já há alguns anos Mas a gente sabe que Geralmente no jogo contra eles Encaixa, né? Tem aqueles times que Que a gente tem uma Uma facilidade Não facilidade Mas um encaixe de jogo maior Né, o estilo deles De jogo bate com o nosso Então acaba sempre sendo Um jogo De pontuação muito alta Um jogo de De decisão ali Nos minutos finais Porque ambos os times Pontuam muito bem Então acredito que a gente Vai ter que Que tá muito concentrado Durante os 40 minutos Né, pra não deixar eles Abrirem grandes vantagens E pra tentar impor O nosso ritmo de jogo Né, a nossa maneira De jogar aqui dentro de casa Pra conseguir essa vitória Aí que Uma vitória nesse jogo Né, e uma sequência Boa de vitórias agora Até a reta final Pode dar a chance Aí de classificar O mais alto possível Na tabela A gente consegue ficar Até em quinto ainda Se não perder mais, né? A gente sabe que é Muito difícil Mas é possível Então a gente vai atrás Aí dessas vitórias Pra empilhar vitórias E principalmente Chegar na fase final Do playoff, né? Que é o playoff Jogando o nosso melhor basquete A Unifacisa conquistou O vice-campeonato Que tem que ser valorizado Demais Vice-campeonato É um título A gente tem que Desconstruir essa história De que campeão Gente, chegar numa final De uma competição De nível nacional Como a Unifacisa Chegou pra encarar o Flamengo Lá no Rio de Janeiro No Maracanãzinho E por muito pouco A Unifacisa não conseguiu Mas a vitória Ela tá muito além Do que a materialização Da taça Um parabéns imenso Pra o André Eu sou muito fã do André Dos jogadores Da Unifacisa Do trabalho que é feito Aqui da Unifacisa Que eleva o nome De Campina Grande Da Paraíba Pra esse mundo todo Raniele Eu sei que quando você Vai lá na arena Você observa Além das obviedades Você observa O que é que dá Pra extrair Pro futebol Do que você visualiza No jogo de basquete Você foi muito feliz Nas suas palavras Que chegar Onde esses caras Chegaram E deixar uma cidade Como Campina Grande De deixar a Paraíba Que naquele dia Todo mundo só falava Nesse jogo Contra o Flamengo Numa maior torcida É muito difícil E pra quem é De Campina Grande Quem ainda não foi Vá Vá porque você vai ver Um show Que é um show E quem gostar de basquete Você vai ver Um jogo De mais alto nível Eu fui impactado Tanto que Enzo é que pede pra ir Tamara minha esposa Também Ela se apaixonou Pela coisa também E eu nem se falo Porque é um nível De jogo Espetacular Meus jogadores Alguns até vão E eu hora ou outra Quando eu vejo No ginásio Questiono eles Em relação a concentração Na hora de marcar A forma de marcação Em zona É muito dinâmica E assim Como eu acompanhei Em 2021 22 principalmente E agora Eu até pergunto a você André Eu não sou especialista Mas pergunto a você Vocês mudaram um pouco A forma de jogar Que antes vocês Trabalhavam O tempo necessário Pra achar a cesta Hoje vocês alternam A forma de jogar Dessa forma Buscando Explorar O tempo Passar Pra nos Segundos finais Fazer Dos segundos finais Dos 30 segundos Você tem pelo ataque Não é isso Mas também Quando vocês tomam Um ponto Eu acho Que no futebol A gente chama de jogo Reativo Vocês tomam um ponto Bate rápido O processo de iniciação E já acham Um contra-ataque Muito rápido Pra fazer o ponto Então Vocês mudaram isso E eu acho Que isso aí Foi muito importante Pra vocês hoje Estar num nível Bem mais alto Do que vocês Viam fazendo Nas últimas temporadas E você Eu não sei o nome De todos O americano Gásquez Professor O professor Entende mesmo Tá vendo aí Eu tô pra ele Prestar atenção Você que tem dois argentinos Mas o Corvalan O 7 O Facundo Corvalan Ele Fisicamente Ele é diferente Tecnicamente Ele é muito novo Tá novinho Tecnicamente Ele é diferente Ele deu um salto Muito grande E acho que essa mudança Também do nosso Estilo de jogo De um ano pro outro Facilitou muito O jogo dele Ele é um jogador Muito rápido Muito veloz Como tu falou Perfeitamente A gente teve Realmente essa mudança Essa diferença De estilo de jogo É uma coisa Que vem acontecendo Muito na NBA E aí a gente vai Se adaptando Vai buscando Maneiras Até de alcançar Essas grandes forças A gente sabe que Como vocês acabaram De falar De valorizar um vice-campeonato A gente sabe Que tem grandes forças Grandes forças do NBB Times com maiores investimentos Os times onde estão Os melhores jogadores Os melhores estrangeiros Então tu tem que buscar Mecanismos Pra tentar chegar Mais perto disso Diminuir esse gap Diminuir essa diferença Dentro da quadra A gente sabe que Na hora do jogo No nosso caso Eles são 5 contra 5 No futebol 11 contra 11 Tem os favoritismos Mas tem maneiras E brechas De tentar Diminuir isso A nossa maneira A maneira que a direção E a comissão técnica Encontrou Foi essa De jogar um jogo Mais acelerado Mais reativo Como é o futebol Hoje em dia também Acho que essa evolução Do futebol Passou muito por isso De ataque Contra-ataque De não ter mais Tanta cadência No jogo E tentar buscar As oportunidades Mais rápido possível O momento Que a defesa Tá mais Desconcentrada Mais Desarrumada É nesses primeiros Segundos De transição Primeiro que relaxa Eles acertam Um ponto E você já Tá todo mundo correndo Tá os 10 caras correndo E geralmente Dá um exemplo Às vezes Hoje em dia A gente troca muito No basquete Então às vezes Tá o pivô Marcando o armador Então se a gente Bate o fundo Bola rápido O espio Vai ter que continuar No armador Não vai dar tempo De ele correr Achar o pivô Pra fazer a estratégia Normal defensiva Então quanto mais velocidade Mais rápido Tu consegue Encontrar esses desequilíbrios Acho que Tanto o basquete Como o futebol É encontrar esses desequilíbrios É encontrar essas falhas Defensivas Então a gente tenta Fazer isso o mais rápido possível Não conseguindo A gente tem as nossas ações Nossas jogadas Nossas estratégias Pra também No decorrer do tempo Encontrar Mas realmente É um jogo mais rápido Um jogo Onde a gente conseguiu Bater mais de frente Contra os times grandes E também Nesse ano Vencer Com mais controle Os jogos Contra os times Que a gente é favorito Acho que ano passado A gente tinha patinado Muito durante o ano A gente teve um ano Não tão bom Mas esse ano A gente encontrou Uma maneira de jogar Tamo aperfeiçoando ela ainda Pra no playoff Conseguir Quem sabe De novo Como a gente fez Um Super 8 O mais longe possível Quem sabe Fazer uma semifinal E uma final E falo Pedro Quando eu vou Quando eu vou pra lá Eu vou pra assistir O espetáculo E tentar absorver Alguma coisa Da competitividade Da concentração E o Serra Graças a Deus Ele tem uma comissão técnica Muito competente E o médico da Unifacisa Que é o Dr. Diogo Também é o nosso médico E eu perguntava E eu perguntava pro Dr. Diogo Assim Cara Eu acho muito interessante Quando tá faltando Três segundos A partida já tá resolvida E o treinador de vocês Pede o tempo Aí eu perguntei a Diogo Diogo ali é pra treinar Uma situação onde Eu preciso fazer os dois pontos De qualquer forma Mas faltam poucos segundos Nessa condição Eu como treinador Já pensava dessa forma Ele fez não Aquilo é pra realmente Se fazer o ponto Porque na pontuação geral Se conta o saldo de pontos Tem esse lance Dos empates Se empatar com tal time Por exemplo O que pode acontecer Nós e Bauru A gente venceu eles aqui Por trinta e poucos pontos E perdemos lá de um Se na tabela final Ficar empatado Mesmo de vitórias e derrotas A vantagem é nossa Por esse saldo Então em jogos Que estão ali Na faixa desses dez Quinze pontos Acaba acontecendo isso Até uma coisa Meio nova ainda Nos últimos anos Acaba tendo às vezes Uns desentendimentos ali Mas já tá mais comum agora E é Meio que Toda bola vale Acabou que Pela forma do regulamento Até essa bola Às vezes que o jogo já ganha Às vezes até perdendo o jogo De dez pontos A gente faz a jogada valendo Pra tentar perder de menos É importante Até a reta final ali A gente tem que estar Uns quarenta minutos mesmo Eu vejo que é um jogo Extremamente tático Fica se tornar mais fácil Do que o futebol Porque são apenas cinco Mas Eu na minha realidade Procuro no setor Criar movimentos Com aquele O guardião usa também Exato No setor direito No setor esquerdo No setor central Então eu procuro Criar movimentos Mas é um pouco mais complicado Mas quando você vai Você vê O quão o jogo É tático E quanta concentração Desses caras É aguçado Que aula, hein amigo? Estamos ali Só deixa os caras Falar É muito peso ali Pra esses caras Experiência Vivência no esporte E o Ranieri Falando nessa questão Que observa o basquete Também pra absorver Pra levar pro futebol E o André Com essa vivência Mais de 500 jogos Já no NBB Já bateu os 500? Eu acho que 500 Ainda não Acho que Tá perto, né? Tá Tá com uns 470 15 temporadas De NBB E a vitalidade É impressionante O cara tem um vigor físico Impressionante Deixa eu vir pro lado de casa Tu já jogou bola? Ah, só quando eu era Moleque, né? Criança No Brasil não tem como, né? Até uns 15 anos Joguei futebol, futsal Goleiro ou zagueiro? Ah, atacante Atacante, nove É o nove, pô Você lembra aquele Peter Kraut Que era um Um inglês de 3 metros de altura Acho que é o estilo Do André Goide Jogada aérea comigo Deixa que eu resolvo Vamos de música agora? Pode ser, Bíblia? Pode ser? Pode ser, galera de casa 982009884 Já jogasse bola? Como jogador Sou um bom safoneiro Então vamos explorar A sua habilidade Vou contar pra vocês aqui Uma música que eu vou lançar Semana que vem Minha nova música do trabalho O nome da música é Respeita Meu Interior Pra quem nasceu no interior Mas nunca nega suas origens A gente canta assim, ó Eu moro na cidade Mas não saio do sertão Aqui não tem besteira Pra ligar meu paredão Chega o fim de semana Nós começa logo cedo Só paro na segunda Todo mundo doido Todo mundo bebo É por isso que eu não saio Da terrinha de vovô Respeito o interior A farra é diferente A galera que achou Respeito o interior É por isso que eu não saio Da terrinha de vovô Respeito o interior A farra é diferente A galera que achou Respeito o interior Pra decorar o refrãozinho Eu vou cantar e quem tá em casa Vai repetir comigo Pra respeitar o interior Canta mais uma vez assim, ó É por isso que eu não saio Da terrinha de vovô Respeito o interior A farra é diferente A galera que achou Respeito o interior É por isso que eu não saio Da terrinha de vovô Respeito o interior A farra é diferente A farra é diferente A galera que achou Respeito o interior Da manga rosa Quero um gosto e o sumo Melão maduro Sapo tijoar Já botei cá Botei o olhar noturno Beijo travoso Ninho do cajá Pele macia É carne de caju Saliva doce Doce mel Meu de Uruçu Linda morena Fruta de vesteporana Caldo de cana Caiana Vou me desfrutar Linda morena Fruta de vesteporana Caldo de cana Caiana Vou me desfrutar Morena tropicana Eu quero ter sabor Oi, 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 oi Morena tropicana Eu quero ter sabor Oi, 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 oi Oi, 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 oi Canta mais assim, ó Olha da manga rosa Eu quero gosto e o sumo Melão maduro Sapo tijoar Já botei cá Bateu o olhar noturno Beijo travoso Ninho do cajá Pele macia É carne de caju Saliva doce Doce mel Meu de Uruçu Linda morena Fruta de vesteporana Caldo de cana Caiana Vou me desfrutar Linda morena Fruta de vesteporana Caldo de cana Caiana Vou me desfrutar Morena tropicana Eu quero ter sabor Como é que é? Morena tropicana Eu quero ter sabor Oi, 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 oi Morena tropicana Eu quero ter sabor Oi, 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 oi Morena tropicana Eu quero ter sabor Pense numa vontade De dançar um forrozinho O Fabiano Que vai estar no Parque do Povo A data vai ser anunciada em breve Massa demais, Fabiano Massa demais Vai ser na sexta o anúncio? Sexta-feira tem o lançamento Do maior sajão do mundo E eu fiquei feliz Que esse ano Vai ser na pirâmide do Parque do Povo Tem lugar melhor fazer o lançamento Da programação Dentro do epicentro Do nosso São João Que é o Parque do Povo Vai ser bom demais Voltar por lá também Se Deus quiser Massa demais A gente vai trazer os detalhes No ITN Na programação jornalística Aqui da Redita Edicelio, Robério e Wilton Tem uma chegadinha aqui Para mostrar a vocês? Eles vão ficar Atrás das câmeras O tempo todo Eu quero mostrar o meu povo É igual a futebol, meu amigo É time Eles vão ficar aí Eu agitarei no cabelo É Agitou o cabelo Eu não combinei com ninguém Wilton Quantos anos de Redita, Wilton? 17 17 anos Eu era criança Eu já via teu nome Aparecendo assim Quantos anos de Redita? Vamos para 18, né? 18 Eu era uma criança Subi na raladeira da Palmeira Em Campinas Seu nome também já aparecia E aí, Edson Quanto tempo de Redita? 17 17 anos A galera tem uma vida aqui dentro Bom demais ter vocês aqui Fora é 12.1 O que eu tenho lá na Palvorema 12.1 Ah, tá Rapaz, tu quer O clássico já terminou Tu tá trazendo a resenha pra cá Meninos, bom trabalho, viu? E usem aquele filtro que rejuvenesce Aquela imagem Aquele ângulo que favorece Aquele lado que deixa a gente mais jeitoso Pode ser assim? Vou pegar você do ladinho Rapaz, eu acho que eu não posso falar assim É lá ele, lá ele, lá ele, lá ele Lá ele, lá ele, lá ele Você, você, você É lá ele, lá ele ali O Hilton, Roberinho Um abraço pra Mônica Um abraço pra minha esposa Mônica Vinicius, Vitor, Lara A Mônica vai estar completando 17 anos agora Ah, Larinha, que legal Deus abençoe A gente mandou um recado Não fique tímido, não Não se aveste, não Vamos ver uma reportagem sua agora? A reportagem foi sua Do Neno e do Davidson Vitor Vamos embora E o Rairan foi nosso editor Você foi pro meio da torcida do 13 do Campinense, foi? Que torcida Foi mesmo? Qual que você gostou mais? 13 É assim que a gente vai descobrindo as coisas No meio da galera Solta o play, meu diretor lindo 419 vezes Clássico dos Maiorais 419 vezes 13 Campinense E quantos de nós sentimos algo especial Quando esses dois se enfrentam? Doido, 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 doido É galo doido, doido É glorioso, é de decisão É o Campinense, Campinense campeão E a verdadeira provocação É aquela que traz a alegria E não violência Fé em Deus hoje não se classifica O único time da Parabra que caiu é a galinha Hoje eu quero comer pré-assado Pré-assado, eu só gosto de pré-assado Eu sou caçador Aquele fantasma de 94 Que só quem caiu pra Série B Do campeonato paraibano foi o 13 E eu tô aqui ao lado de Everton Que trouxe aqui um caixão da Raposa Que história é essa? Vamos enterrar hoje daquele modelo A gente não tem mais adversário Nosso rival hoje, o maior rival é o Sousa Infelizmente, o futebol de Campinas Se resume ao galo Fazem quatro anos que eles não vencem a gente Mais de sete jogos sem marcar um gol Então a obrigação é deles A gente vem pra vencer o clássico Como sempre a gente faz, né? Então eles que corram atrás Mas hoje a gente veio pra acabar com essa pré-assada Hoje é 2x1, fora o baile E Campinense só joga ano que vem Na Austrália o Campinense não tem calendário mais Foi que teve essa ideia aí de fazer esse caixão? O pessoal aqui, meu primo aqui Ele fez essa homenagem aí E olha quem tá aqui O Natanzinho Raposeiro, é isso mesmo? É, tão falando, né? Espero que o Campinense hoje O campeonato da gente é hoje aí A gente não quer outra vitória não A gente vai ser campeão hoje A gente ganhando hoje já é campeão E se ganhar hoje Vai ter Natanzinho falando de amor? Vai, sim Hoje tem que acabar, né? Nas arquibancadas O show é com elas Desde muito antes da bola rolar Mas a tarde seria especial Para só uma das torcidas E para um atacante Kiagi Que aos 32 do primeiro tempo Fez um mar alvinegro Virar uma tsunami Tsunami E aos 38 A arquibancada sombra tremer No lado rubro negro Na geral A tristeza sem fim Deu lugar à esperança Logo no ataque seguinte Quando o Afro Rocha Apontou a marca da Cal Mas apesar do clássico Ser da terra do maior São João do mundo Soltar balão Só em junho, Ângelo Ainda no fim do primeiro tempo Teve Raposeiro indo embora Já aos 13 anos Queriam mais Quanto é que vai ser O placar final do jogo? Vai ser O nome de Jesus vai ser 5x0 5x0? 5x0 Hoje é 5x0 5x0 Vamos fechar o pré-al Minha nossa senhora da concessão Vai fazer Eu saio daqui Com saúde e a vitória do Gal Mas que deu ninguém E teve mais Aos 5 do segundo tempo Outro penal Dessa vez em favor do Gal Edmundo foi pra bola Respirou fundo Desacelerou E mandou Para o fundo do gol 3x0 E sarrada no ar E se era um sonho O torcedor alvinegro Não queria nem pensar Em acordar E a torcida rubro-negra Que ficou até o fim Deu uma aula de amor Incondicional Quando perde Perde todo mundo Quando ganha Ganha todo mundo Não é só de ar que ganha Não é só de ar que perde Eu tenho sim A parcela de contribuição Então eu só quero pedir desculpa Mais uma vez ao torcedor E dizer Que eles estão de parabéns E agradecer demais A eles por ter nos ajudado Eu acho que talvez Não fosse o torcedor E esses abnegados Que tivessem chegado A situação do Campinense Hoje seria pior E quando o árbitro Afro Rocha Apitou O fim do clássico Dos maiorais 419 O 13x Chegou a sua vitória De número 142 E o torcedor Ganhou uma tarde Memorável Para nunca mais esquecer O galo Vai em busca Do bicampeonato Paraibano A torcida é fantástica Não tenho o que falar Essa vitória aqui É para a EGS também É todo mundo junto E vamos para cima Eu só tenho a agradecer a eles Essa torcida linda Que vem nos apoiando Já do começo do campeonato Sempre lota ao estádio E hoje eles estão de parabéns Nos apoiaram do começo Ao final É uma sensação muito boa A sensação de Muita felicidade Com o apoio da nossa torcida Eu pude ajudar com o gol Com uma assistência Então isso sai realizado É... Dever cumprido De classificar em primeiro lugar Mas nada conquistado ainda A gente tem Tem uma semifinal pela frente Tem agora quinta-feira Uma decisão Pela Copa do Nordeste A gente quer muito mais No campeonato A gente não chegou no nosso ápice A gente vai chegar Degrau, degrau Com humildade A gente vai chegar Agradecer a toda essa torcida Que compareceu Maior de estado Contamos com eles todos Para a gente Juntos aí Conquistar grandes coisas E dar muita alegria para eles Fim de mais um clássico dos maiorais Fim de mais um galo em raposa Mas se tem uma coisa Que nunca vai acabar É esse amor Seja no estádio Seja na vida Devinho, parabéns pela reportagem Desse talento do jornalismo paraibano Chamado Davidson Vitor E toda a equipe Que participou da produção Da matéria Porque em jornalismo Não existe nada singular Tudo é plural Tudo é coletivo Linda matéria E como é bom o futebol Essas imagens Elas são muito representativas O futebol na sua essência A torcida vibrando O respeito mútuo E a gente sabe que infelizmente Existem confrontos Que estão cada vez mais frequentes Entre torcidas Entre pessoas que se denominam Instituições que se denominam torcidas E tal Que acabam manchando A beleza do futebol Que é justamente Está justamente nessas imagens Que a gente viu aí Lindo demais Bacana O clássico dos maiorais Um dos maiores do Brasil Sem dúvida nenhuma E o 13 conseguiu Um resultado muito representativo O Campinense vai tentar Se reinventar Se reconstruir Depois de um ano Realmente muito distante Que não condiz Com a grandeza Do Campinense Clube Vamos aqui agora É impressionante Já são 8h40 Viu senhores 8h40 O programa aqui Começa 7h30 De repente Uma resenha tão boa Que vai fluindo Vai rolando Se dá conta Está pertinho de terminar já Tema 2 Aqui na tela Rapidinho para discutir Com o Rafinha Tema 2 O tema A Venceu A gente está falando Sobre o clássico Dos maiorais Para o 13 Teve aquele sabor De eliminar o rival Aquela coisa toda Mas toda aquela convulsão Logística do Campinense No começo do campeonato A questão de presidência Briga judicial O elenco montado Em cima da hora Era meio que previsível Era meio que previsível Que a temporada Não rendesse Aquilo que a torcida Esperava É mais tempo Porém Acho que o 13 Viveu coisa Um pouco parecida Com o que o Campinense Está vivendo agora Há 2 3 anos atrás Mas não houve Uma superioridade Tão grande Quanto o 13 Fez com o Campinense No sábado passado E o Campinense Começou o jogo Muito bem Inclusive E o torcedor Eu estava até comentando ontem Acho que o torcedor do 13 Ele soube aproveitar melhor Essa fragilidade Do Campinense Em zoar o rival Em brincar com o rival Claro De maneira saudável O 13 Ele conseguiu saborear Mais essa vitória Do que o Campinense Fez nos últimos 3 anos Quando estava Em um nível acima Do que o 13 Estava Então assim Não dá para desmerecer Essa vitória do 13 Apesar do contexto Em que o Campinense Estava envolvido Mas assim A gente sabe que clássico É O clássico dos maiorais Assim É muito Há um equilíbrio Muito grande Principalmente quando se trata De jogos oficiais E então assim Eu acho que Deu a lógica Claro Porque o 13 Era muito Absurdamente Tecnicamente melhor E eu acho que o contexto Também fazia com que o 13 Tivesse mais tranquilidade Em vencer o Campinense Então Tem todo esse contexto Envolvido Mas não dá para desmerecer A vitória do 13 Em cima do Campinense Porque a gente sabe Que o clássico Tem tudo isso envolvido E que o Campinense Não ia entrar Para perder o clássico E claro Perder um tabu Que já durava Mais de 3 anos Muito bem Rafa Costa Nosso participante Especialíssimo Aqui do Ita Futebol Clube Comentando para a gente Daqui a pouco Tem um sorteio Dos brindes aqui Dos bonés da Unifacisa E também ingresso Para a Unifacisa Em Minas Vamos para o 10 10 e faixa É o gol do Paulo Pugnol Rapaz É o que homem? Você pode mandar vídeos aqui Para a gente mostrar Da sua pelada Do seu racha Do futebol arte As imagens não tão belas assim Mas não tem problema O importante É estar dentro da resenha 982009884 Vamos para o 10 e faixa Aperte o play Meu diretor Racha Master 11 da Vila O que? Que isso Meu goleiro Carlos Pugnol Eu lembrei Do Tony Kroos Batendo falta Carlos Pugnol Bateu O goleiro Opa Perdeu o time Perdeu o time Não é Paulo Pugnol? Então Aí eu falei Carlos É porque eu estou pensando No Pugnol No Pugnol lá Esse é o Paulo Pugnol Muito bem Paulo Tem vídeo Paulo Faça Faça seu Seu marketing aqui Faz teu nome Jogado Jogado Boa noite minha galera Do Ita FC Esse grande programa Que tem uma imensa audiência Na nossa cidade Um programa que prestigiu Futebol a noite Campina Grande Aqui quem vos fala É o zagueiro Paulo Pugnol Que atua no Melhor racha de Campina Grande O racha Masters da Vila Que acontece ali Todos os domingos Na Arena Chagas Tadal Gostaria de saber De vocês aí Do programa Se esse gol Que eu fiz de falta Merece 10 e faixa Valeu galera Um abraço a todos aí Vamos para a votação Começar com o Fabiano Guimarães Artilheiro Rapaz Claro que merece Porque eu no lugar dele Não faria o mesmo não Então merece Merece 10 10 e faixa né Fabiano Merece demais Um abraço Paulo André Góes Com o seu olhar De torcedor de futebol De quem já foi centroavante Já fez muito gol Lá em Joivires Capecó Torcedor do Palmeiras Tá feliz da vida Me diga aí O que você achou Merece Merece Golaço Na gaveta ali Sem chance pro goleiro Pareceu que o sol Atrapalhou um pouco ali Mas foi um golaço Tá vendo aí Um olhar diferente O sol Sol atrapalhou Que beleza hein Que aliviado hein Professor Rani Alimeiro Merece 10 e faixa Eu acho que esse goleiro aí É nosso nutricionista Mas merece Pela batida Pelo estilo também De corrida Pra bater na bola Merece demais Paulo Inclusive manda um abraço Aqui pra galera Que tá assistindo Sempre assiste a Rede Ita Aqui o Marcelo Toscano Memo e Neto Jogadores de Serra Branca Que já estiveram aqui Estão sempre acompanhando Um abraço Professor César Guidetti Também grande líder Da Unifacismo Um abraço muito carinhoso Mas tem aqui O 10 e faixa Do nosso amigo Rafa Eu só fico em nada Você era pra julgar o goleiro Não Porque o goleiro ajudou Foi o Sol Você não viu o André falando Solzão lá Atrapalhou Mas 10 e faixa 10 e faixa Eu também vou de 10 e faixa Achei a batida Pareceu Pareceu com aquele gol Que o Toni Kroos fez Contra a Suécia Se eu não me engano Foi na Copa da Rússia Em 2018 Lembro Lembro Tu lembra mesmo Ou tá só Lembro Só pra te ajudar Tá só pra me ajudar Muito bem Sinceridade é tudo Nesta vida Meus amigos 8 e 46 Vamos pras mensagens Devinho Mensagem da galera Pra gente ir pra reta final Aqui do Ita Futebol Clube Mensagens Mensagens que chegam Depois tem um sorteio E a gente vai ter Uns 5 minutos finais Com o Fabiano Guimarães Brilhando aqui na Rede Ita Com o seu repertório Cássia Boa noite Parabéns Um abraço pra todo mundo aqui Obrigado Cássia Convidados maravilhosos Concordo também Só feras aqui Só craques Zé Roberto Valeu Zé Roberto Toda terça tem a nossa resenha Aqui do Ita Futebol Clube 7 e meia da noite Toda terça Vamos lá Pra mais mensagens Naldo Felinto Boa noite André Como tá a disputa De arremesso Naldo É resenha aí Tem alguma resenha Envolvida André Deve ser Deve ser o pai dele Talvez Não sei Mas eu tô perdendo A gente disputa sempre No meio da quadra Arremesso no meio da quadra Lá valendo um dinheirinho E eu tô atrás Hoje ele acertou duas Eu nenhuma Então eu tô Tô devendo vintinho pra ele Esse é o pai do Igor Javier Que é uma figuraça Gente boníssima Não, eu dou um abraço E abraço também pro Igor Que fez aniversário ontem Igor Javier Parabéns Muito sucesso Muito sucesso Parabéns pro André também Aniversário foi dia 5 Foi Né Valeu, obrigado Estudei direitinho Estudei Vamos mais aqui Assis Dos artistas que estão indo Nas terças-feiras Eita O Fabiano é o melhor Toca e canta muito bem Valeu Assis Obrigado Assis Abraço pra você Meu irmão Bora mais Bora mais aqui Daqui a pouco sorteio Logo depois aqui das mensagens O sorteio logo Pra gente finalizar com o Fabiano Carlos Totó Esses dirigentes acabaram com a Raposa Time Centenário Tá bravo o Carlos Tá frustrado Tá chateado Você do outro amagoado mesmo Roberto Guzmão Nosso galo vai ser sim Quem tá dizendo é o Roberto Tô lendo só a mensagem dele Pra depois, né? Fazer a associação do que eu falei Não tenho nada a ver com isso Tô lendo a mensagem só Bicampinho ao Paraguano Tá certo Nielton Nosso clássico dos maiores 13 Eita Novo Novo Tô lendo é a idade Novo clássico dos maiores 13 Serra Branca Será que vai ter final assim, hein? Lucas Santa Cruz O Galo é o melhor time de todos Muito bem, Lucas Um abraço Carlos Boa noite Mês que vem tem clássico dos maiores Racha dos Craunas 20 anos de história Manda os gols do Racha, viu, Carlos? Tem mais aí, Bevinho? Vamos encerrar Vamos lá Acelerar aqui pra falar com todo mundo Berg Boa noite Melhor programa dos esportes da Paraíba Obrigado 13 Bicampeão Nem fascista dando show André Que jogador fantástico Concordo, Berg Cara Muito fera Tamara Um beijo pro papai Raniel Estamos de olho nele Tem imagens Vamos à imagem Aqui é assim Olha Eu velho Enzo Eu velho Noah A família do Raniel Acompanhando Que legal Acompanhando o papai Na tela da Redito Que imagem linda Parabéns, Raniel Um abraço muito carinhoso Pra sua família Todo mundo ligado lá Papai Papai Chega daqui a pouco em casa Daqui a pouco Papai chega Sorteio rapidinho Bora Valendo Bonera Unifacisa E ingresso Pai de ingresso Pra assistir Unifacisa em Minas 7 e meia da noite André Daqui a pouco Você vai ter 30 segundos Pra falar de jogo das estrelas Como você já tá por dentro aqui Do esquema Já foi apresentador Por um dia Então vai ser rapidinho Vamos lá Jogo das estrelas O André participou Foi campeão Capitão de um dos times do NBB O André Góes Mostra o tamanho desse cara No basquete nacional Vamos lá Paulo Rogério Aire de Queiroz Paulo você ganhou Boné da Unifacisa E um par de ingressos Pra Unifacisa em Minas E mais ingressos Mais um par de ingressos E mais um boné Pra Adriana Bezerra Lisboa Todo mundo A gente vai entrar em contato Nossa produção vai entrar em contato Pra vocês pegarem os brindes aqui Parabéns pra quem participou Pra quem mandou mensagem Pro 98200 9884 Vamos finalizando o Ita Futebol Clube de hoje Obrigado viu cara Eu que agradeço Aproveitar só pra mandar um abraço Pra Andréa Farias Que tá nos acompanhando E todos os pessoais dos rachas aí Que sempre tão em contato comigo Pra fotografar Seja pra filmar Um abraço pra todo mundo E valeu pelo convite Mais uma vez Você é de casa rapaz Você não precisa nem convidar Chega aqui você tá em casa Professor sucesso Nos jogos Que o Serra Branca Consiga conquistar o seu Aquilo que almeja E você sabe que aqui Tamo à disposição sempre Parabéns também Pela forma como que você conduz o esporte Pelo respeito que você tem com os atletas Pelo respeito que você tem com todos Que estão envolvidos nesse processo É um processo plural Tem muita gente envolvida E todo mundo menciona bastante A questão do ser humano Do Ranieri Ribeiro Da forma com que ele trata todo mundo Da forma com que ele convive com as pessoas Isso é muito nobre E que você continue sendo esse farol aí Pra tanta gente dentro do esporte Teve uma história dele com o Anselmo também Que o Anselmo me contou Quando o Campinas subiu pra Série C Que foi o Ranieri Quem ajudou nesse processo Que ele tava passando por dificuldades Pessoais ali E o Ranieri foi fundamental Nessa reestruturação dele Então ele falou com muito gorgulho e carinho Porque ele foi um dos responsáveis Por fazer o Campinas subir também Então na entrevista ele falou muito bem Da forma do tratamento humanizado Que o Ranieri teve com ele Então isso é muito importante Parabéns, cara Primeiro mandar um beijo pra Tamara Pra Enzo, pra No Vocês são minha fortaleza Hoje estamos aqui por causa de vocês E agradecer a você pelo carinho de sempre E falando de uma forma muito séria Nós estamos precisando de um psicólogo E seu nome foi bastante cogitado lá É coisa pra gente conversar depois nos bastidores Mas já é uma pressão que já tá sendo exercida em você Pra você aceitar o convite Caso ele aconteça Mas como psicólogo é descompressão É despressionização Não vamos falar de pressão não, professor A gente vai conversar Sempre um prazer Fechou dois shows aqui E tomou Já arrumou O programa bom é esse Pra gente nada O que é que tá chegando nos bastidores aí Que eu não fui informado ainda Com o André Góes, hein Porque certamente O NBA Aquele time lá da NBA Tá rolando ali nos bastidores Vou ver se tá com o telefone aqui Eu botei em silencio Seu pai mandou uma mensagem Seu Nilton mandou uma mensagem Cadê a mensagem do Seu Nilton? Seu Nilton é uma figura Ah, ele mandou Agora qual foi a mensagem, Devinho? Um abraço pra Estrela André Góes Ê, paizão, hein? É Seu Nilton tá em Floripa Seu Nilton, um abraço Tá sempre acompanhando os jogos, né André? Sempre, sempre Ele até postou ontem, né? Que com sete anos Ele me levou no primeiro jogo Eu jogava lá em Chapecó Foi um jogo em Xancherê E conversando com amigos Essa última semana, né? Me parabenizando Pela minha carreira e tal E dando os parabéns Por eles estarem lá No jogo das estrelas Eu falei, meu Eles foram em tantos jogos Em todos os tipos de jogos Que eu já participei Estadual Campeonato da cidade Então foi uma Foi muito bom Ter eles lá Nesse jogo das estrelas Foi meio que uma Uma premiação aí Por toda a minha carreira, né? E ele ter podido Ter podido ir lá Participar Foi um prêmio pra ele também Por tudo que ele Minha mãe fizeram por mim Durante esses Trinta anos já Que eu tô jogando basquete Então foi bom demais Ver eles, né? Poder estar perto deles Alguns dias Mas também dar esse Esse orgulho lá Pra eles Torcem tanto por mim Seu Nilton Seu filho É muito querido Aqui em Campina Grande Pelo basquete Pelo que ele faz No esporte É um exemplo Pra muita gente também E ficamos lisonjeados Em ter um cara Com essa grandeza Brilhando aqui Na nossa cidade Exaltando a nossa cidade Isso é muito bom A gente fica muito feliz Leve um abraço Lá pra galera toda Pro Covalen Pro Solanas Pro Gaskins Pode deixar Pra rapaziada Da Unifacisa Os caras que se integram Muito com Campina Grande O Gaskins, por exemplo É pagodeiro Né Davi Depois a gente vai chamar O pagode do Gaskins Pra cá Pra ver a performance Do Gaskins no pagode Que o homem é pagodeiro Tem uma banda Que ele é fã Aqui em Campina Enfim Essa integração toda Leve um abraço Professor César também André Pode deixar Sou seu fã Sou seu fã Depois eu vou pegar A camisa da Unifacisa Pra galera lá Autografar Tu quebra esse galho Pra mim Fabiano Oi irmão Obrigado Obrigado pelo convite Quantos shows Vamos falar Vamos entregar Quantos shows Foram marcados Rapaz Ligação A gente teve duas Realmente era show Recebia mensagem No whatsapp Realmente era mesmo Então Graças a Deus O programa deu sorte Não vou dizer não Deixa em off Deixa em off Porque não deu certo ainda não Vai que eu ligasse A cidade deu errado o show Aí é propaganda enganosa Segura a informação Senão o povo vai ficar Cadê Cadê Que falou E não vai dar Mas eu estou dando Propaganda enganosa aqui Não pode não Mas obrigado meu irmão Pelo convite Abraço a todos Da Rede Ita Obrigado de verdade Primeira vez que eu estive aqui No primeiro programa O doutor Diego Gadelha Me mandou uma mensagem Convidando pra eu estar aqui Era um programa Que ele queria muito Que desse sucesso E realmente Deu sucesso E na Altece Nosso futebol Estava faltando um programa Assim aqui em Campina Grande E eu deixo meus parabéns A todos que fazem a Rede Ita A você agora Que está Com certeza Deixando esse programa Melhor do que já era Meu amigo Mamute Foi-se embora Fazendo um grande Um grande trabalho Lá fora também Um grande irmãozão Um grande amigo Que eu ganhei E sempre estou à disposição Pra gente fazer forró aqui Com você também E eu vou falar claro Do Mamute Que é um cababom danado Carinho Muito é do coração Veio aqui pra Campina Fez um trabalho muito legal Aqui na Rede Ita Está seguindo seu caminho Lá no Rio Um menino muito talentoso Na narração esportiva Em tantas atividades Que ele faz Eu trabalhei com o Mamute Em 2016 Lá no Rio Foi um tempão E os caminhos da vida Vão muitas vezes Se entrelaçando E desejo todo o sucesso Do mundo Parabéns O Mamute é muito querido Aqui em Campina A galera sempre fala Sempre manda mensagem E eu compartilho com o Mamute Com toda a galera Aqui da Rede Ita Esse Ita Futebol Clube Que é um programa Feito com muito carinho E que a gente vai tentando Exaltar o nosso esporte Trazer leveza A vida precisa de leveza A vida precisa de leveza Essa resenha E vamos continuar Fabiano Você tem 4 minutos Para arrochar o nó Arrocha Minha safoninha vai chorar assim Na bruma leve Das paixões que vem de dentro Tu vem chegando Pra brincar No meu quintal No meu cavalo Peito No cabelo Ao vento O sol coarando Nossas roupas No varaz A voz de um anjo Sussurrou No meu ouvido Eu não duvido Já escuto Os teus sinais Que tu virias Que tu virias Numa manhã De domingo Eu te anuncio Nos sinos Das catedras Tu vês Tu vês Tu vês Eu já escuto Os teus sinais Tu vês Tu vês Tu vês Eu já escuto Os teus sinais Não se admire Se um dia Um beijo Foi invadir A porta Da sua casa Te deram um beijo E parti Fui eu Que mandei um beijo Que é pra matar Meu desenho Faz tempo Que eu não te vejo Ai que saudade Deu ser Sai Fabiano Guimarães E a sanfoninha E se quisesse lembrar Aquele nosso namoro Quando eu ia viajar Você caia no choro Eu chorando pela estrada Mas o que eu posso fazer Trabalhar é minha sim Eu gosto mesmo é você Eu chorando pela estrada Mas o que eu posso fazer Trabalhar é minha sim Eu gosto mesmo é você Eu gosto mesmo é você No Brasil Mais de 60 milhões de pessoas Sofrem com dor crônica Fazendo pós-graduação Em medicina da dor Na Unifacisa Você aprende a melhorar A qualidade de vida Desses pacientes No centro paraibano de dor Do hospital HELP Onde professores renomados De todo o país Estão formando um time De excelência Desenvolva habilidades De diagnóstico E tratamento clínico E minimamente invasivo Unifacisa e HELP Juntos pela excelência Na medicina da dor Destaques Polícia Federal Indicia Jair Bolsonaro E mais 16 pessoas Fazendo isso